Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meus amores, no vídeo de hoje tem o quê? Vídeos de comprinhas. Aquele vídeo que eu amo, que você ama, que a gente se adora mesmo, né, gente? Seguinte, juntei aqui as promoções que eu consegui durante a quarentena, né? Que eu disse que eu consegui, porque tem umas aqui que são realmente incríveis. Eu trouxe um vídeo no início, mais ou menos no meio da quarentena, mostrando as comprinhas que eu tinha feito de promoções. Vocês gostaram? Eu falei que ainda tinha coisa para chegar. As coisas chegaram, eu consegui outras promoções também. Em detalhes, mas aí eu resolvi trazer e mostrar para vocês, porque eu sei que vocês amam ver comprinhas, então juntei tudo nesse vídeo. Antes da gente começar, amiga, te inscreve no canal, clica no gostei, e claro, a gente tem Instagram, então passa lá a Letícia Rodrigues de Blog, lá a gente fica juntinho, eu mostro as promoções para vocês, a gente fala da vida, fala de produto, estou esperando você lá. E vamos começar falando de promoção, que é aquilo que a gente ama, né? Eu acho que as maiores promoções que eu consegui na quarentena foram todas da MAC. Inclusive, eu estava fazendo uma conta por baixo ontem com a Suzana, a gente somou que eu consegui, mais ou menos em produtos de promoção, aquele produto brinde, né? Mais ou menos mil reais só em brinde, gente. Mais ou menos, porque pode ser um pouquinho para mais, entendeu? Para menos não é, é para mais. É só em brinde da MAC, só em produto brinde. Vamos lá que eu vou mostrar um a um para vocês. Primeira comprinha que eu fiz no site do Sephora, a maioria, na verdade, dessas promoções que eu consegui da MAC são do site da Sephora. Eu comprei essa mini paletinha aqui, é a Dusky Rosé Times. Elas são bem lindinhas, gente. Eu vou ser sincera, que eu nunca tinha visto essa paleta pessoalmente, eu sempre achei que ela fosse muito maior do que ela é. Mas aí eu comprei ela, ela estava na promoção, eu acho que eu comprei por R$160, R$150, alguma coisa assim, ela custa R$200 e pouquinho. E ela é linda, né, gente? Ela é linda, vem nesses tons mais nudes, que eu amei. E aí eu comprei também esse corretivo NC20, que é a minha cor, né? Que é o 24 horas da MAC Studio Fix. Esse corretivo líquido. Eu comprei os dois com desconto em promoção para ganhar. Nada mais, nada menos, que isso aqui. Gente, eu ganhei uma paleta da MAC. Essa paleta, ela custa R$280, então, essas compras me garantiram brindes de R$280 da MAC. Só isso. Além disso, veio essa caneta delineadora miniatura da Kat Von D. Se eu não estou enganada, Kat Von D, tá? Que eu ainda não abri, porque tenho outras abertas. A paleta da MAC que veio de brinde, gente, é essa lindona aqui, que é a Haver Girl, tá? Ela é bem bonita. É desse modelo compridinho, ó. Tem um espelhão aqui. Vem aqui um blush maravilhoso. Inclusive, é bem bonito esse blush, bem cintilante. E as opções de cores. Eu amei que veio essa daqui. No dia, gente, você podia optar por duas opções. Tinha essa ou uma outra. Só que a outra acabou muito rápido. E quase que eu não consigo pegar essa daqui. Mas aí eu corri. E tipo assim, gente, eu acho que eles botaram a promoção cedo. E lá para 11 horas da manhã, já não tinha mais essa paleta de brinde. Para vocês terem ideia como foi concorrido. Afinal de contas, é um brinde que custa R$280. E quem é que não quer, né, minha amiga? As cores são muito lindas. Ainda não usei, né? Quero usar em breve, porque amo essa cartela de cores. Mais rosada. É muito a minha cartela de cores. E eu sou apaixonada nos produtos da MAC. Vocês sabem disso? Tem uma querência, tem um espaço no meu coração muito maior a MAC. Então, né, eu amei. Outra comprinha que eu fiz da MAC. Só que esse foi no site da Época Cosméticos. Eu comprei dois blushes. Eu não tinha nenhum blush da MAC. E eu fiquei, tipo, tentada quando eu vi a promoção. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o brinde, né, que vinha. Mas eu comprei dois blushes. O Desert Rosé e o Prism. Que todo mundo fala, né, gente? Esse Prism, todo mundo fala. Inclusive, ele realmente dá até para fazer um contorninho. Eu achei as cores lindas. Na verdade, eu já era muito fã de ter os blushes da MAC. São produtos mais caros. Eu consegui uma promoção no dia. Então, eu comprei com um pouquinho de desconto. E se eu não estou enganada, gente, era assim. Você comprava dois produtos e ganhava o iluminador. Ou tinha um valor. Esse eu realmente não lembro. Eu sei que o brinde dele, gente, é nada mais, nada menos que um iluminador de R$180, né? Da MAC. Que é o Daisley Highlight Pink. O pink é lindo demais. É uma cintilância, é uma coisa maravilhosa. Essa linha Daisley, ela tem um brilho incrível. Sério, gente. De você poder usar até de pigmento. Porque solta uma micropartícula de brilho linda, linda, linda. Eu estou apaixonada nessa linha. Ainda não usei, mas estou assim. Eu namoro. Toda vez que eu abro, sabe? Eu namoro e namoro porque ela é muito linda. A embalagem é linda, tudo é lindo. E aí que eu consegui aqui o pink. Consegui porque eu já tinha o gold. Vou mostrar para vocês a promoção do gold. Mas... E aí foi isso. Eu comprei os dois blushes e ganhei o iluminador. Ainda em comprinhas de MAC. A maioria foi MAC, gente. Acho que eu fiz o estoque da MAC, né? Nas minhas férias e junto, quarentena. Seguinte, comprei esta paleta de iluminadores que eu era muito louca. Só falei, gente, só para que é tanto iluminador. É, a gente no caso não tem nem cara para usar tudo. Vou ser sincera. Mas, gente, olha essa embalagem. Puts, a coisa linda. E é uma paleta. Vocês sabem que eu tenho coisa com paleta, né? E aí que, olha, são três iluminadores. Essa aqui que eu peguei é a versão douradinha. Então, todos eles são douradinhos, né? Todos em tons de dourado, champanhe. Eu gostei muito. Os mais clarinhos dá para usar no rosto. O mais escuro eu posso usar aqui no meu colo, né? Para fazer um iluminado, enfim. Então, é uma paleta que tem um custo-benefício legal, tá? Eu não comprei a minha também por preço cheio. Eu consegui um descontinho, acho que 10%. Só que aí... Ah, não, gente. Não foi 10%, não. Agora que eu estou lembrando. Eu paguei acho que 180 nela. Acho que foi um pouquinho mais, tá? Do que 10%. Não vou mentir, não. E aí que eu ganhei dois batons. Só o brinde aqui custa em torno de R$150,00. Porque o grande em torno de R$87,00, R$90,00. E o pequeno custa R$50,00, tá? O grande veio o Odissei. Que é esse roxinho mais cintilantezinho. Achei bem bonita a cor. E no pequeno veio o Diva. Que é esse vinho. Que eu amei, inclusive, gente. Porque outro dia eu estava comentando que eu não tinha batom vinho. Foi até num vídeo testando alguma paleta. Falei, ah, um batom vinho aqui combinável e eu não tinha nenhum. Então, foi bom. E ainda veio o Mini, né? Que, tipo, é uma cor que eu não uso muito. Então, vai ser legal ter vindo o Mini aí. Nessa compra, eu também consegui trocar os pontos da Sephora pelo roupão da Sephora. Aquele roupão branco. Ele está guardado. Eu não peguei para esse vídeo. Mas eu consegui trocar. Eu achei legal porque a maioria das vezes que o roupão aparece de brinde no site. Você tem que comprar, tipo, R$350,00. E dessa vez ele apareceu para mim para troca por pontos. Então, os pontos da Sephora só servem mesmo para você trocar por produtos ou itens que aparecem lá. E aí apareceu. Eu troquei. Assim não vence os meus pontos. Eu vou ganhar o roupão que eu queria para caramba. O roupão da Sephora só falei que se você não tem roupão, tem. Tem três, amiga. Mas eu queria o da Sephora. É louco. É possuída essa pessoa. E aí que valeu a pena demais porque ainda veio esse roupão, né? E o roupão, a gente sabe, também não é baratinho. Então, acaba que ele veio de brinde. Mas foi por troca dos meus pontos. E a última da MAC. Eu prometo que essa é a última. A gente vai mudar de marca. Comprei, gente, esse... Iluminador. Para que mais iluminador, mulher? Porque a promoção no dia era assim. Você ganhava um iluminador e um batom. Aí eu falei. Tá, temos que comprar um produto para ganhar. Aí eu fui olhar. E aí eu amei esse daqui, gente. Que é o iluminador da linha... Como é o nome dessa linha? Não lembro. E não sei aqui. Não tem. O nome dele é Spring Bling. Essa linha de coraçõezinhos super fofa. Eu peguei a opção dourada, gente. Opção dourada. Ele é bem dourado e ele é bem bonito. Ele vem com os desenhozinhos de flores e tudo. Quando eu comprei esse aqui, ainda tinha a opção do rosinha no site da Sephora. Mas eu acho que agora não tem mais, tá? E aí que... Ele é muito lindo. Eu já usei, inclusive. Achei bem bonito. Ele dá efeito bronzeado maravilhoso. Maravilhoso. E a embalagem é muito fofa. Eu amo essas embalagens especiais da MAC. E eu estou começando a querer fazer uma coleção. Isso não é bom. Enfim, comprei ele. Ele estava por R$140, R$130, mais ou menos. E em cima eu joguei o cupom de desconto da Sephora. Além dele, eu comprei também para chegar ao valor que era pedido. Que, se eu não me engano, era R$200, tá? Que estava pedindo lá. Ou R$220, alguma coisa assim. Para ganhar o brinde. Eu comprei o corretivo da MAC. Que o meu estava acabando. E eu adoro. Que é esse aqui. O Prolongor. Tá? Ainda não usei. Porque, né? Como eu falei. Ah, na verdade eu só testei a cor. Porque eu estava com uma outra cor aqui. E eu troquei a cor. Esse que eu comprei é na cor NC20. E aí eu comprei os dois. Os dois estavam com promoção no dia do site. Porque o que eu faço, gente? Eu tenho que ser, eu vejo, sei lá. Tipo, eu tenho que comprar R$170 em produtos. Estou supondo, tá? Aí eu vou procurar os produtos dentro da MAC que estão em promoção. Afinal de contas eu vou comprar o produto mais barato. Vou jogar um cupom em cima. E ainda vou ganhar o brinde. Vocês entenderam? Eu nunca pego o produto que está com o valor cheio. Porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que prefiro pegar os que estão com desconto. É melhor. E aí de brinde nessa compra. Eu sei, gente. É muito brinde. Sério. Eu acho que só aqui tem uns R$500 de brinde brincando. Veio o Daisley Gold, que é a outra versão do iluminador brilhante que eu falei para vocês, né? No caso, é a mesma embalagem, só que é a versão gold, a versão dourada. Que é para, é para, gente. É para o duro isso aqui, viu? Porque essa daqui é muito linda e a rosa é muito linda. Os dois são muito metalizados, muito glitter, muito maravilhosos. E eu estou apaixonada. Sim. Primeiro que eu peguei foi esse aqui, tá? O rosa apareceu depois. E aí, como eu já tinha esse, eu falei... Ai, eu preciso completar, porque eles são muito lindos. E se eu não estou enganada, eles estão com desconto na Sephora, tá? E aí que só ele custa R$180,00. Mas eu ainda ganhei mais R$50,00 de brinde nesse outro batom, que inclusive é o que eu estou usando hoje. O Diva, não é isso? Ah, não, estou louca já, gente. É o Ruby Roo, que é o tão famosinho vermelhinho aí da MAC. Ele realmente é muito bonito. Eu sempre ouvi falar desse batom, mas eu nunca tinha usado e ele é realmente incrível. A cor é linda. E aí que eu estou usando também. E só isso aqui de brinde, gente. R$200,00 e pouquinho em brinde. Acabado os brindes, vamos para as compras que realmente interessam. Mas para fazer um adendo aqui, é isso que eu falo para vocês. Tem que ficar de olho nessas promoções que você ganha produto, porque sempre valem muito a pena, gente. Normalmente é o dobro, sabe? Que você compra R$50,00 e ganha R$100,00 em produto. É como se fosse assim. Então sempre vale a pena demais, sério. Comprei no site da Oceane três coisinhas que eu queria até mostrar para vocês. Eu quero saber se vocês querem vídeo. A primeira delas é a paleta da Nádia Tambasco, que é essa paleta Glow. O nome é Glow to Go. Gente, essa paleta é linda. Olha, isso aqui. São oito, não é isso? Três, quatro, oito sombras. Toda é cintilante. Na verdade, tem uma mate. Mas ela é toda cintilante, é aquele tipo de paleta complementar. Ela tem um brilho lindo. Já passei o dedinho aqui em uma sombra. Ela é linda demais. Ela tem cheiro de paleta gringa. Vou comentar isso aqui com vocês, tá? Vocês querem vídeo testando, aquela resenha testando o produto? Comenta aqui que eu quero trazer, mas eu quero saber se vocês querem. Aí nessa comprinha, gente, eu comprei a paletinha também com 10% de desconto, né? No site, mas frete grátis. Aí para completar o valor para o frete grátis, eu comprei esse pincel da Oceane, que é aquele pincel para aplicar máscara de silicone. Ele estava baratinho no dia, estava em promoção e ele é ótimo para aplicar. Às vezes eu uso língua de gato, mas o produto gruda nas cerdas e esse aqui não vai grudar, né? Já que ele é um silicone e o pincel é bem bonito. E trouxe o Silipostiço Night Out de Mariana Sartes. A gente está um pouco apaixonada, amiga, nos seus produtos. Eu comprei aqui, essa é a versão noite. Tem a versão dia também. Comprei esse porque achei que seria mais volumosinho, é mais o meu estilo. E como eu falei, toda a compra teve 10%, então também não foi o preço cheio. Mas eu estava doida para testar esses produtos, principalmente a paleta da Nádia. E aí na farmácia, gente, eu também fiz comprinhas de farmácia. Comprei o cílio da Bruna Tavares, esse aqui é o Esmeralda. Olha que bonito. Muito bonito. Sério. Comprei esse sabonete da Granado de Coco, que foi indicação de uma seguidora. Ele tem ação adstringente para pele mista e oleosa. Vou testar. Ela falou, lê, eu já comprei, já usei. É muito bom. Testa, vou testar. Comprei, achei. Foi bem baratinho também. E por último, eu tenho aqui o pincel de Mariana Saad para oceano. Eu estou falando que hoje está fazendo uma coleção de Mariana Saad. Detalhe, né? Esse aqui é o MS3. Ele é mais gordinho assim, bem fofinho. Eu também quero a opção MS2, se eu não estou enganada. Que é o mais retinho assim para aplicar iluminador. Mas esse aqui eu achei bem legal também. Ele é bem fofão. E eu peguei em uma promoção na Venâncio também. Acho que ele estava... Não sei, acho que estava R$6, R$7 mais barato do que no site. Então, foi R$20 e pouquinho que eu paguei mais ou menos nele, tá? Então, foi mais barato até do que comprar no site da Oceano. Fica a dica para você que quer comprar os pincelzinhos da Mari. Então, é isso, meus amores. Essas aí foram as comprinhas que eu fiz agora na quarentena. Com muito desconto ou muitos brindes. E, gente, é o que eu falei. Vale a pena você pesquisar. Se você está afim de um produto, tá? Sei lá, vamos supor que eu estivesse afim desse iluminador. Ele está lá pelo preço cheio. A não ser que você veja que é uma edição especial e que vai esgotar. Por exemplo, perdi o batom da Barbie. Porque eu queria, mas eu falei... Ah, vou esperar, esgotou. Tá? Esgotou. Mas, normalmente, as edições regulares dos produtos, de paletas, enfim... Sempre aparece, gente, 15% na Sephora. E aí, você usa mais um cuponzinho de 10%. Então, você vai juntando esses descontos. E vale muito a pena você comprar com o desconto. Então, espera um pouquinho, porque vai aparecer, gente. Ou vai aparecer uma promoção assim. Gaste, sei lá, R$200 no site e aí você ganha X coisa, tá? Sempre tem, sempre tem. E aí, você vai pegando essas promoções. Algumas amigas minhas já aprenderam isso. Inclusive, me mandam. Lê, olha aqui, ó. Vi a promoção tal. Toma aqui. Vê se tu quer também. Enfim, me até me alerta. Eu falo, gente, já vi. Mas pode mandar. Continue mandando. Mas, assim, gente. É bom porque, realmente, a gente ganha desconto. Às vezes, ganha brinde. E vale. Como vocês puderam ver aqui, só em brinde tem pelo menos R$1.000. E se eu fosse comprar esses produtos, já seria muito mais que eu ia gastar. E tudo que eu comprei, eu sempre peguei com a promoção. Nunca pego ele no preço cheio. Eu procuro, juro para vocês. Eu vou lá. Tenho que gastar R$200. Eu vou lá nos produtos. O que está em promoção aqui da MAC? Ah, o corretivo. O corretivo está com 15%. Ótimo. É esse que eu vou levar. Porque eu vou usar. Eu sei que é uma marca que eu gosto. É claro que você tem que ver também se é uma marca que você se identifica. Eu, por exemplo, adoro a MAC. Adoro. Se eu pudesse, eu tinha tudo da minha penteadeira na MAC. Sério. Acho que de todas as marcas, a que eu tenho mais carinho é ela. Não é a minha fórmula favorita de sombra. Não é. A minha fórmula favorita de sombra. Vocês vão ficar louca. Mas, para mim, eu amo as Naked, gente. Eu tenho várias paletas. Mas eu amo as Naked. Principalmente as mais atuais, né? Que tem cores mais vibrantes, diferentes. Eu sou apaixonada em Naked. Naked e Tio Faced. Eu levo a minha paleta, a pente da Tio Faced, para tudo quanto é lugar que eu vou. Vou viajar. Ah, Tio Faced. Tio Faced, sabe? A da Naked tem tanto carinho que eu fico até com medo de levar para não quebrar. Tio. Maluca. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aproveitem as promoções. Sempre procurem. Pesquisem quando você for comprar um produto. Porque vai aparecer. Às vezes você espera dois dias. Aparece lá a promoção que você queria. E agora, nessa quarentena, o que mais teve foi a promoção da MAC. Inclusive, tem mais uma aí para chegar. Eu conto no próximo vídeo, tá bom? É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Passa nas minhas redes sociais. Letícia Rodrigues Blog. Lá no Instagram. A gente fica juntinha. Eu faço resenha de produto. Falo de produto. Aviso dos vídeos. Então, corre lá para você ficar comigo. Lembrando que sempre tem sorteios também no nosso Insta. Então, passa lá que você não perde nenhum dos sorteios. E vai que você é a próxima sortuda, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.